Jojo's奇妙, Eyes of Heaven! Eu sei que é muito diferente de qualquer... Ok, deixa a história pra depois Eu acho que significa que a gente deve começar logo o jogo Eu realmente espero não ser julgado por esse vídeo, cara Enfim... Pra qualquer tipo de spoiler eu vou evitar isso Tanto pra mim quanto pra vocês Então, vamos pular o modo história e ir direto pro modo de free battle Eu sei que pode parecer estranho, mas... Eu sou desse jeito retardado sem ter assistido Jojo Eu tô assistindo Jojo pela primeira vez agora Depois de ter assistido a part 5, eu tô voltando pra ver todas as outras E cara, UI desse jogo é bem ruim, mas... Enfim... Ainda é muito novo pra mim em todo esse jogo e toda a história E é por isso mesmo que eu espero não ser julgado nos comentários Crucificado por estar escolhendo o nosso querido Jotaro aqui Pra lutar com a gente Eu não faço ideia de quem é esse cara da parte 4 Eu tô mais familiarizado com o Jotaro por enquanto Então... Eu realmente espero que vocês não me odeiem Eu não faço ideia também da fanbase que tá em volta desses dois personagens Então... Por favor... Apenas... Respeitem isso, por favor E... Não me matem nos comentários Vamos fazer um show match aqui entre a parte 3 e 4 e... Ai, vamos nós! Ai, caramba, cara! Eu... Eu não sei porque que eu ainda tô gravando esse vídeo Eu... Eu fiz uma promessa E eu estou cumprindo ela Eu sou um homem de palavra Então... Ei... Aqui estamos nós E agora eu vou escolher minha cara Porque eu realmente não quero aparecer nesse vídeo E... Cercar o áudio com o vídeo vai ser uma droga Então... É... E eu tenho que agradecer de novo ao jogo por estar nos mostrando uma localização de uma parte que eu ainda não assisti Eu espero que isso não seja spoiler Mas aí tá o nosso cara E é exatamente isso que eu temo Eu não faço ideia de quem são os caras da parte 4 Eu vejo muito meme deles Mas eu não faço a menor ideia de como eles são Qual é a personalidade deles Se eu vou me simpatizar ou não com eles E eu tenho muito medo de fazer qualquer julgamento prévio Porque eles parecem ser personagens que as pessoas gostam muito Então... Eu vou fazer o possível pra manter minha língua presa e... Vamos lá! Vamos começar essa daqui Então como eu já joguei esse jogo uma vez Na real essa daqui é a terceira batalha que eu to jogando pra falar a verdade Eu já joguei duas outras batalhas e... O resultado foi muito sem graça pra um vídeo Então... Meu Deus do céu! O stage do cara tava logo atrás de mim! Tudo bem! Vamos lá! As batalhas são bem... Ahn... Como eu posso dizer... Não é o melhor jogo de luta que eu já vi Os combos são definitivamente não muito... Ahn... Trabalhados eu diria Mas ele faz visual anime em termos de... Estéticas e sensação... Ele com certeza mantém ótimos golpes e... É bem maneiro na minha opinião Mas mesmo assim... Eu adoraria que tivesse uma... Uma continuação de combos eu diria assim... Bem maior porque... Uh! Ok! Eu consegui defender ele! E agora... Você... Toma isso! É muito estranho eu falar você sem saber o nome! É Oku... Droga! Eu tava lendo o seu nome! Que que é isso? Ué! Isso não aconteceu na outra vez! What? Oku Yasu! Esse é o seu nome! Enfim! Toma um pouco disso cara! Oxa! Caraca cara! Sem hora de deixar pra você! Oh fuck! Ok! Só me dei um segundinho aqui pra eu... Droga! Eu sabia que isso ia acontecer! Mas tá bom! Foi você que pediu então! Toma essa! Josuke! Oh! Pera! Foi o... Oku Yasu que eu peguei! Ou o Oku Yasu! Ai Droga! Eu não quero pronunciar errado os nomes! Eu não quero pronunciar errado os nomes! Isso é muito legal cara! Eu poderia fazer isso o dia inteiro mas... Infelizmente a barra de energia não favorece quanto a isso! Ah Droga! De novo esse dual combo! Que que isso faz no final? Eles atacam como se fosse um só os dois juntos? Eu não sei! Parece que eles ganham alguma coisa extra! Um dano? Ou não sei! Enfim! Consegui acertar ele por trás da barreira! Eu não vou deixar você escapar dessa! Oh shit! Ah! Fuck! Calma lá cara! Me dá só um tempo aqui! Eu só joguei duas batalhas! Essa é minha terceira! Não foge de mim! Eu ainda não consegui parar o tempo na real! É isso que eu to preocupado! Eu não quero... Eu quero aprender a parar o tempo! Porque... Esse jogo tem um modo de... Oh! Pera! Tá aberto ali! Esse jogo tem um modo de... Treino! E... Eu já treinei bastante! Mas eu... Eu não consegui fazer... O modo de... O... O bônus de parar o tempo aqui nesse jogo! Calma lá! Eu só quero me sentar! Como é que eu fiz da outra vez? Ahn... O... Ok! Eu acho que eu deveria... Tentar ajudar meu amigo ali! Eu já to indo cara! Tá legal! Aquele ali tá quase nas últimas cara! O meu criaço! Oh! Fuck! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Você é meu, Josuke! Eu tenho certeza que esse personagem é muito amado pelo... Pelo... Uh! Eu consegui! Haha! Eu não acredito! Eu não faço ideia de como que eu fiz isso, mas foi muito legal! Eu tinha feito uma vez no treino e depois eu não consegui mais fazer de novo! Pera! Tem um item aqui! Eu não sei o que esse item faz também! Eu realmente! Tô! Literalmente! Liguei o PS4! E comecei a jogar ele! Depois de ter baixado! Então... Não esperem nenhuma mecânica boa! Ou combos incríveis! Ou interessantes! Eu sou horrível em jogos de luta! Eu não jogo jogos de luta! O máximo que eu tenho aqui! Oh! What the fuck! O máximo que eu tenho aqui! Foi uma série de Boku no Hero Academy aqui! Não foi melhor! Recebi aqui do canal! Mas ainda assim! Foi bem divertido de jogar! Eu consegui melhorar um pouco nesse tipo de jogo! Mas ainda assim! Não tá nem perto! Do que seria um profissional jogando! Você gosta de luta? Especialmente! 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 Eu gosto muito! Mas sinceramente! Quem precisa de um profissional quando tem... Uma habilidade suprema como essa! Um ultimate como esse! Cara! Vamos agora com o Duo Combo! Eu... Eu... Reparei agora que eu podia apertar isso! No meu controle! Como eu disse! A interface desse jogo não é a das melhores! Então... Levou um tempo até perceber que aquele retângulo na minha... What the fuck! Ah... Não se fala mal do cabelo de um homem! Cara! Você deveria saber disso! Ah! Ele parece bem mais bravo agora! Mas ele tá com muita pouca vida! Então, a gente também está Holy shit Ok, alerta vermelha aqui agora Hora do dual combo aqui, de novo É muito difícil ter percebido que aquele retângulo ali Era pra apertar o patch do meu PS4 Holy shit, um... Meu Deus do céu Eu não sei como eu tô vivo Eu não sei como eu sobrevivi a isso Mas a gente acabou com o Josuke E agora só falta ele E aí é que está o problema O cara, ele recebeu a alma do Josuke De raiva Por ter matado o amigo dele, então Eu acho que é melhor a gente se cuidar Será que tem a hora do chá ali pra mim? Tem! Nossa! Falando no diabo Ok, pera, é pra cá Calma, não tem aquela coisinha ali? Não, ok, como é que eu recupero minha vida aqui? Como é que eu me sento? Eu fiz uma coisa que eu não sei fazer Ah, what the fuck? Ah, não! Ah, como é que eu... Ok, deixa pra lá isso Ah Eu acho que eu não vou aprender a usar a hora do chá por enquanto Tudo bem Eu tenho... Espera, eu recuperei um pouco de vida Eu não sei como, mas eu recuperei Acho que eu já tenho o suficiente Então, vamos com o Dual Combo E isso deve ser o bastante pra gente acabar com esse cara Ele está com muita pouca vida É só finalizar ele agora Se eu acertar, né? Ok, muito obrigado e... Adeus, cara! Podem me chamar de profissional nesse jogo Ok Nossa, ela foi... Um dedidinho! Ah Não, ok É só um C Mas enfim Ah, não foi uma má nota Eu estou satisfeito com ela Foi uma batalha legal Eu tive que lutar três vezes Pra conseguir uma batalha maneira, tá? Eu fui ridículo na primeira batalha Na segunda foi super anticlimax E eu acho que essa daqui pelo menos foi legal pro vídeo Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ou não Eu não faço ideia de qual é o meu público Eu imagino que vocês gostem Desse tipo de conteúdo Desse nicho Tá? Mas não se acostumem Foi só um vídeo Então Muito obrigado por assistirem esse vídeo Eu Vejo vocês no próximo Com uma programação normal dessa vez Na próxima Vez E... Até mais Ou Talvez Espera